E aí galera, eu sou o Torugo e você está na mesa secreta E hoje vamos abrir a caixa de Gloomhaven Presas do Leão Jaws of the Lion, um jogo muitíssimo aguardado aqui pelo público brasileiro E que está chegando ao Brasil pela Galápagos, que gentilmente nos enviou Muito obrigado Quem diria eu estar aqui com mais uma caixa de Gloomhaven E olha, é uma caixa de respeito, grandona Ela veio até meio estufada aqui, mas depois vai reduzir Bom, pesadinha, não são os 10 ou 8 quilos do Gloomhaven original Bom, e o que é esse jogo? É um jogo base? É uma expansão? É os dois E ele é como se fosse uma versão introdutória, uma versão reduzida do Gloomhaven Então você que nunca jogou Gloomhaven pode começar por esse daqui Eu acho que é até uma boa, porque ele é um jogo menor, mais barato E se você realmente gostar e quiser ter uma experiência mais completa Você pode ir atrás do Gloomhaven completão Bom, esse é um jogo cooperativo e os jogadores fazem parte de um grupo de mercenários São as presas do leão, que levam a vida cumprindo diversas missões, né? Sempre em busca de dinheiro E a história começa com alguns desaparecimentos numa cidade E aí vocês começam a investigar isso e a história vai se desenrolando São quatro personagens, um monte de fichinha e livros de cenários Então, cheio de blá 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 e vamos abrir a caixa Bom, de cara temos aqui uma história em quadrinhos Olha aí, um buraco na muralha É uma história, é uma HQ exclusiva do primeiro lote E conta a história do... Uma representação, né? História em quadrinhos Do primeiro cenário do jogo É uma emboscada que acontece Você encontra com os inimigos, né? Você não é um item obrigatório, né? Você não precisa ler, né? É mais como um colecionável mesmo Lembrando, só vai estar presente no primeiro lote Bom, temos aqui uma folha de boas-vindas Essa folha aqui é muito importante Porque é ela que explica como você vai organizar os componentes E ela explica também que tem coisas aqui que você não é pra abrir na hora Como o Gloomhaven original Aqui também tem alguns itens que você vai desbloqueando ao longo da sua campanha Aqui é mais explicando como organizar a caixa antes de começar a jogar Que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo Aqui temos o manual, que chama de Guia Aprenda a Jogar E o jogo recomenda que você vá lendo e jogando as suas primeiras aventuras Que ele vai introduzindo aos poucos alguns conceitos Eu achei bem interessante, eu não li tudo Eu li só o comecinho mesmo E rapidamente você já tá meio que habituado ao jogo Já pega a ideia Achei um sistema muito interessante Eu não sei se o Gloomhaven original segue essa mesma estratégia Então a gente tem o Guia Aprenda a Jogar E temos aqui o livro de cenários O livro de cenários é onde vão estar as suas aventuras Então ao invés de um tabuleiro com mapa Você usa esse livrinho Então você vai jogar aqui em cima Você vai colocar os bonequinhos aqui e vai jogando Nesses cenários iniciais tem inclusive algumas dicas pelo mapa Olha, aqui um lembrete que os hexágulos nesse formato são obstáculos Achei super interessante Eu não vou abrir tudo, né, pra não tomar spoiler aqui Vou só mostrar os primeiros, que são os introdutórios Aqui no próprio cenário já mostra o setup Coisas, monstros que você vai utilizar Recompensas Achei super interessante Nós temos aqui um outro livro Que é o de livro de cenários suplementar Aqui a gente vai ter, vão ter alguns cenários Que você vai emendar um livro no outro Tipo, não esse aqui, né, mas você vai encaixar aqui assim Sacou? Pra fazer um mapa maior Achei bem legal também Não vou mostrar tudo, né, pra não quebrar a surpresa Mas saiba que existe essa possibilidade Então tá aí nossos dois livros de cenários E por último, um outro manual com o glossário Esse daqui é o manual completão Se você tiver dúvida, depois que você passar Por todo o guia do jogador São os cinco cenários iniciais Que ele fala que são os cenários introdutórios Você vai passar por todo esse livro aqui Você já vai poder jogar outras missões E aí se você aparecer alguma dúvida Você vai nesse manual Que é o glossário completão Com todos os termos Qualquer dúvida que você tiver Durante o jogo você pode consultar esse cara aqui Bem interessante Então, são dois manuais E dois livros de cenários Agora é hora da alegria Componentes pra destacar Isso aqui você pode destacar tudo São as fichas de jogo Monstros Tem um bocado de coisa aqui Deixa eu destacar Aqui, alguns monstros Fichas São bem grossinhas E tem aqui um brilho, né? Temos também um mapa E uma folha com adesivos Que ao longo do cenário Você vai desbloqueando locais Que você vai poder visitar E vai colando aqui no seu mapa Aí é aquela coisa Ah, eu não quero danificar o meu mapa Pra poder vender o jogo depois Não tem importância Você pode simplesmente não colar E registra num papelzinho As cidades que estão disponíveis Pra você visitar O tabuleiro com o mapa Ele é bem grossinho Material bem legal E aqui as cidades Pra você desbloquear Agora é hora da festa Temos bastante coisa aqui Primeira São fichas de vida, né? Pontos de vida Um pra cada personagem Ela já vem montadinha Acho que de um lado é vida Do outro é a mana Não sei Eu não li o manual completo ainda Mas, ó Bem legal Tem quatro Um pra cada jogador Temos uma bandeja Pra organizar Alguns componentes Daqui a pouco a gente organiza Tudinho aqui dentro Temos cartas Um monte de cartas Tem essas aqui Umas maiores De cidade Algumas eu não vou abrir Nesse vídeo, tá? Uns outros aqui Estandes plásticos Pra gente colocar os personagens Algumas fichas quadradas De monstro Separadores E envelopes São quatro envelopes E aqui um monte De sacolinha plástica Pra gente guardar, né? Os nossos componentes Os monstros Pra agilizar O setup E aqui dentro São os conteúdos Desbloqueáveis Esses aqui São as caixas Pra cada um dos personagens Isso daqui Não tem problema Isso aqui eu vou abrir Não tem problema E essas outras caixinhas aqui Nós temos quatro Que tem as miniaturas Dos personagens Essas aqui E essas outras Com A, B, C e D A gente não pode abrir Isso daqui é conteúdo Que a gente vai abrir Só quando a aventura Falar pra abrir Então isso aqui Eu não vou abrir Nesse vídeo Bom, vamos começar Abrindo esse personagem aqui Não se preocupe Isso não é spoiler Vou começar pela ficha Esse daqui Se eu não me engano É o demolidor Demolicionista Tá aí Tudo que vem dentro Da caixinha Ficha do personagem Olha ela aí Ficha bem grossinha Aqui no verso A historinha Demolicionista Quartil Algumas cartas Essas aqui Eu não vou abrir Porque tá falando Pra não abrir Você vai desbloquear Ao longo da sua aventura Temos uma ficha Pra você anotar O desempenho Do seu boneco Level Nome Algumas vantagens Que você vai adquirindo Itens Isso aqui é bem No estilão RPG Temos Se eu não me engano São Cinco Cinco folhas Aí você pode Xerocar Se você quiser Ó E vamos ver agora A miniatura Isso aqui Parece aquela LOL Moleca LOL LOL surpresa Você vai abrindo Um monte de caixinha Olha aí Perto aqui Da ilustração Agora O baralho Do personagem Aqui o verso Demolicionista Uma carta De referência Com vários Vários ícones Lembretes E agora As cartas De ação E você começa Com o baralho A E é um baralho Específico Pra você aprender A jogar mesmo Tanto que vem Alguns Lembretes Algumas dicas De como utilizar As cartas Mover quatro Mova você até quatro Exáguas Tem umas explicaçõezinhas Ataque Você dá Três de dano No inimigo adjacente Bem legal Então na primeira missão Você usa o baralho A Depois você evolui Pro baralho B Que vai acrescentando Novas coisas E depois eu acho Que você usa Este aqui O baralho 1 Acredito eu Que seja o de nível 1 Não joguei Não joguei né Não sei Tô presumindo Não vou mostrar tudo Pra não ter spoilers Agora o outro baralho Com os modificadores Mais zero Mais um Menos um É isso E temos também Estes tokens Do personagem De bombinha Agora pra guardar Eu vou deixar tudo aqui dentro De volta Na caixa Bora pra segunda Caixinha de personagem Que eu não sei o nome Vamos descobrir Agora Este é o guarda vermelho Olha aí o boneco Também tem a sua historinha No verso E aqui sua miniatura Essa miniatura Tá mais bonitinha Ó Escudo Bem legal Aqui sua ficha de personagem Também vem 5 No mesmo padrão E as cartas Eu não vou abrir todas as cartas não Mas vou mostrar só o verso Pra você ver o símbolo dele Guarda vermelho Terceiro personagem Parece ser um mago Vamos ver E é a guardiã Do vazio Primeira personagem feminina Também Ela é humana Aqui sua miniatura E o verso Das suas cartas E o quarto e último personagem É um cara que usa machadinha Vamos ver quem é Rapaz O nome do cara Não é machadinha mesmo Olha aí Machadinha Inox Cara azul Gosto de azul Aqui sua miniatura Essa miniatura Tá bem grandona Aqui as quatro miniaturas Lado a lado Prontinha Pra você ver um comparativo Entre elas Agora bora destacar Esse monte de ficha Bom Agora é hora da gente seguir Essa folha Pra organizar Esses componentes Então bora preencher Esses espaços aqui Prontinho Couve tudo aqui Um pouco apertadinho Mas Mais coube Pra finalizar A gente bota A tampa Aí ó Tô bonitão Agora aqui é o seguinte Vou deixar isso aqui de lado Por enquanto E esses monstros Repare que cada grupo De monstros A gente vai colocar Numa sacolinha Junto com suas Fichas de iniciativa E também suas cartas Então vamos organizar tudo Bom Já organizei mais ou menos Aqui cada deck Junto com a sua ficha De iniciativa E aí pra juntar Pra você saber Qual que é o assaltante verme Né Você não sabe Não tem Não tem ilustração Aqui não tem nada Né Aqui nas cartas A gente vai usar Essas fichas Que são as fichas De cada tipo de monstro Ó Esse aqui é o Tumor de sangue Eita moleque Sobre essas Essas fichas aqui Dos monstros Elas tem Ela é de um material Diferente Não é grossinha Parece mais uma carta Mesmo E ela é meio fosca Né Não tem aquele brilho É um acabamento Diferente Prontinho Cada monstro Na sua sacolinha Algumas exceções Primeira coisa Temos essas três figuras Aqui que são únicas Eles são os chefes E aí você bota Na sacolinha Escrito chefe E temos dois tipos De monstros Que compartilham O baralho Que são O rato monstruoso E a monstruosidade De sangue Aí você coloca o baralho Somente em uma das sacolinhas E a mesma coisa Para o diabrete Temos diabrete de sangue Diabrete negro Só tem um baralho Eles compartilham E sobramos quatro Fichinhas de iniciativa Que são as fichas Dos heróis Eu vou deixar na caixinha Junto com os componentes Dos heróis Bom Agora vamos organizar Tudo dentro da caixa Eu não vou abrir Essas outras cartas Aqui Porque Eu estou seguindo O setup sugerido Do jogo E ele fala no início Para a gente não abrir Essas cartas Que a gente vai abrindo Ao longo Dos cenários Então eu vou parar Por aqui mesmo A única coisa Que faltou aqui De falar Temos alguns Separadores Os separadores Eles vão ficar aqui Tem três separadores Temos esses envelopinhos Então Bora guardar tudo O que ficou faltando Eu falar também Foi mostrar Essas Cada sacolinha Vai ter uma sacolinha Para cada jogador Com o nome Com a ficha de iniciativa Isso daqui Vai tudo para dentro Do envelope Dos jogadores Mais tarde Durante a partida Você vai salvar O estado Que o seu personagem Terminou O cenário Colocando as cartas Aqui dentro também Por enquanto É só A ficha de iniciativa Bom Para guardar Vou começar aqui Pelos personagens Manter aqui Nos envelopinhos As cartas Só coloca aqui Por enquanto Depois o jogo Vai te orientar Como organizar Isso aqui melhor As cartas pequenas E as cartas grandes De eventos Aqui temos Itens novos Que a gente vai melhorar Nosso baralho Do personagem As fichas Dos monstros Vão aqui Nesse espaço Os estandes Eu nem mostrei Os estandes Como ficam É bem firme O estande branco É os monstros básicos E o amarelo Os monstros elite Aqui cabe Não vai caber Todos os monstros Aqui Mas cabem alguns Pode colocar Aqui vai O nosso Organizador Para quem gosta De eslivar os jogos Aqui tem espaço Suficiente Para colocar As cartas Com eslive E aqui Os marcadores De vida Vão para esse espacinho E agora Tabuleiros E manuais Tudo aqui Para cima E Faltou espaço Aqui para botar Os bichos Porque Não vai caber Não sei se eu fiz Alguma coisa errada Mas Não coube não Eu acho É Não coube Será que era Tudo botar De lado Aqui Espalhei melhor Aqui Agora eu acho Que vai caber É Rapaz Eu achei Que ia caber É Agora Fechou Melhor Mas Não vai fechar Direitinho A caixa Não Fechou Mas Ainda Ficou Um pouquinho Aqui Bom Está aí O nosso Gloomhaven Presas do Leão Devidamente Armazenado Eu não joguei Ainda Não joguei Nem o Gloomhaven Original Então Essa vai ser Minha primeira Experiência Não li O manual Inteiro Só um Comecinho Para eu ter Aquela Experiência De jogar Enquanto A frente Vamos ver Como é Que funciona Isso daqui O pouco Que eu já li Já deu Para ter uma Ideia De como O jogo Funciona Não me Parece Nada De outro Mundo Apesar De ter Um monte De manual Bom Os componentes Estão Bacana Gostei Dos componentes Estão De boa Qualidade As fichas Bem grossinhas As cartas As cartas É muito Texto Não tem Muita Ilustração Mas Ok A qualidade Está boa As miniaturas Estão Bonitinhas Só fiquei Um pouco Decepcionado Que a caixa Não fechou Completamente Não sei Se Eu Que não soube Organizar Bem Os componentes Mas tudo bem Sinal de que tem Bastante conteúdo Agora é jogar Queria agradecer Mais uma vez A Galápos Por ter enviado Para a gente Valeu O jogo ainda Não está vendo Ele vai entrar Nas próximas semanas Então aguarde Aí E quando você quiser Adquirir esse Ou outros jogos Procure na sua loja Parceira A Taverna Real Eles entregam Para todo o Brasil Tem frete grátis E aquele atendimento De qualidade Acesse o site Fale com o Taverneiro E se você curte O nosso conteúdo Considere ser um apoiador Um secreteiro Com apenas 5 conto No PicPay Você estará nos apoiando Participa de sorteios mensais Tem cupom de desconto Na Taverna Real E participa do nosso grupo secreto No WhatsApp Para bater papo com a gente No dia inteiro Se não puder apoiar Não tem problema Só deixar um like Se inscrever E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Assista também Esses outros vídeos Aqui Que tem novidades Toda semana Valeu galera Por hoje é só E até mais E clica ali Para você não ficar Preso Nas Presas do Leão